Chegou a hora de receber o nosso convidado do dia. É uma honra, especialmente pra mim, ter ele aqui, um dos maiores jogadores de futebol da história. Ele que é amado do Brasil até o Japão. Muito carinho pra receber, Zico! Eita! E aí, Zico? Oi. Você tá bem? Tudo bem, que prazer receber esse convite pra poder estar com vocês. Sou fã da Culpa do Cabral. Não vou dormir. Tem aquela história do Jô aí, que diz que você não vai dormir sem o Jô, né? Pô, eu não vou dormir sem vocês. Olha isso, cara! Olha isso! Zeramos, zeramos. Cara, eu não sei o que... Já valeu a pena. É muito difícil pra um ser humano como eu, fuleiríssimo, imaginar que Zico assistiria o programa que eu apresento, ainda mais saberia meu nome. E é uma coisa que, sinceramente, é meio surreal pra mim. Não deve ter muita programação que o Zico consiga entender no Japão. Aí ele tem que ver nós, tá ligado? É o último recurso do Zico lá, mano. Zico fala japonês fluente. É mesmo? Você fala japonês, Zico? Ah, escoxi, né? Escoxi tá aqui. As coxas tá aqui também. Escoxi tá aqui. Cochão. As coxas... Nós é mais das coxinhas, mas as coxas também. Escoxi tá aqui. Eu aqui, não morro de fome, nem me perco. E coxinha é o apelido que eu tinha na seleção brasileira, do Leão e o Cereza, que me chamam de coxinha. Agora, agora... O apelido galinho é porque você era franzino, né? Não, não. Não tem nada a ver. Quando comecei a jogar no Flamengo, eu era centroavante. Eles me botaram lá na frente com a 9 e eu lutava muito e tal. Então, ele deu o apelido de galinho e... Por eu morar em Quintino, galinho de Quintino. Muita gente levou pro outro lado, né? Levou pro outro lado. Maior dificuldade de morar no Japão. A maior dificuldade era a questão de você se localizar, né? Porque quando eu cheguei aqui, não tinha as placas em inglês. Então, eu tinha que memorizar por alguns prédios, algumas publicidades e tal. Mas aqui as coisas mudam muito rapidamente. Então, eu não poderia... O cara mudava a propaganda, você já se perdia. Mudou a propaganda. Um prédio constrói, outro prédio. Constrói do prédio. Mas você já passou perrengue aí, não? Ah, já passei alguns, né? Mas o que eu passei principal foi no início, quando eu cheguei aqui, né? Porque o cara que me trouxe me levou pra fazer um jantar. Tava eu só com a Sandra. E ele fez um jantar num barco pra conhecer a Bahia de Tóquio aqui e tal. E tinha uns convidados. E aí, eu sempre gostei de bater saúde, um costume nosso aí, né? E quando ele botou lá e eu lá com a cerveja e tal, aí cheguei e vendei antes da gente comer aí. Vamos fazer um bater saúde aqui. Aí, fiz tim-tim. Aí, foi aquele branco. Aí, o cara olhou pra mim assim e falou... Eu falei, pô, o que que foi? Aí, ele, pô, Zico, tim-tim aqui é o... É o órgão sexual masculino. Aí, eu falei, pô, então, como é que eu vou saber? Eu sou advivo? Aí, o pessoal começou a dar gargalhada e tal. E hoje, os brazucas vieram pra cá e ia tim-tim pra lá, tim-tim pra cá e pronto. Você devia ter falado assim, ó, tim-tim no Japão, porque o meu é rim-tim-tim. E aí, curtiu esse vídeo? Então, não esquece de se inscrever no canal do Comedy Central no YouTube e seguir o Comedy Central no Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba Comedy Central BR. Facilho de achar.